oi pessoal bom dia estou aqui com o papai bem cedinho vou deixar o papai no serviço a fernanda hoje quer fazer um bolo de milho então vou buscar milho orgânico na feira e vai deixar o papai na loja vou deixar o papai no serviço e vou pegar milho orgânico para a gente fazer o bolo beleza pessoal deixe seu like se inscreva no canal sete e meia da manhã e sexta-feira dicas da fernandinha o papai vai mostrar um pouquinho de trânsito no caminho um fiozinho, não sei quando se prova e tal acho que nem dá e dá muito trânsito sexta-feira sempre tem um pouquinho de trânsito saímos atrasados como sempre e é isso aí, deixe seu like se inscreva no canal diga na fernandinha, a fernandinha ficou dormindo vou voltar em casa abração para vocês estamos chegando, o momento está com a cara de quem acordou agora eu estou na preguicinha hoje também está muito frio, mostra o trânsito aí um pouco vai ficar mostrando só eu para o pessoal será que dá para virar? tenta ai meu Deus, onde o cara está dando réis? vem da curva é muita inteligência vamos ver o trânsito o trânsito estamos quase chegando já se fosse mais cedo o papai passava com a mamãe na feira para ajudar a filmar lá mas já está muito tarde a feira vai ficar para a semana que vem a mamãe compra bastante coisa porque eu aproveito para pegar tudo que é orgânico na feira então eu venho na feira de sexta pessoal, não sei se dá para ver ali aquele prédio gigante lá é o maior prédio de São Paulo que estão fazendo residencial se não me engano, acho que tem 55 andares fica ali no tatuapé mas parece que já estão fazendo outro do lado do shopping tatuapé lá que vai ser um pouco maior gigante não é mamãe? para filmar a feira e carregar a sacola a mamãe não vai conseguir sozinha daqui a pouco a mamãe volta, tá? daqui a pouco a Fefe volta com a receita do bolo já vou comprar os ingredientes ai a Fernanda vai fazer o bolo abração pessoal, então eu passei lá no pet eu comprei essa areia aqui para colocar para os gatinhos porque essa areia eu acho ela muito boa e eu comprei essa roupinha para o pulpe eu achei bem bonitinha e também para o tamanho dele acho que era a única que tinha do tamanho dele e eu comprei essa roupinha para ele porque está bem frio eu vou mostrar um pouquinho da feira para vocês que eu fiz eu peguei essas frutas lá na feira as frutas que eu compro não são orgânica mas como é melão, laranja eu vou tirar tudo a casca então eu comprei um pouquinho de legumes também comprei a couve orgânica porque dá bastante diferença no sabor na textura quem come orgânico sabe é outra coisa para a saúde é muito melhor peguei esse hortelã e esse alecrim para fazer chá porque eu gosto de chá natural mesmo não gosto muito de chá de saquinho mas eu uso também sempre uso mas eu prefiro assim esse alecrim está com perfume, está maravilhoso peguei o que eu fui buscar, o milho orgânico e toda semana eu compro um vasinho para alegrar a casa toda semana eu gosto de comprar um vasinho novo e essa semana foi a vez do manjericão roxo lindo, lindo nunca comprei manjericão roxo vamos ver se ele pega força aqui eu adorei então pessoal tem pessoas que falam até para mim assim ah, mas você vai tão longe fazer feira né, compensa eu acho que tudo que você faz para cuidar da sua família fazer uma redução de agrotóxico fazer uma redução de transgênico eu acho que nada é proibido, né mas tudo que você reduzir tudo que você puder reduzir vai melhorar a sua saúde né, então eu tento cuidar bastante da alimentação da minha família e é isso quem puder reduzir o agrotóxico quem puder reduzir o glúten quem puder reduzir sódio eu faço uma dieta com redução eu não proíbo assim as coisas para a Fernanda né lógico, a Fernanda adora miojo bolacha recheada então assim eu não proíbo mas eu faço uma redução bem grande coloco assim estabeleço dias estabeleço metas né assim deixo para o fim de semana na semana faço uma coisa mais regrada que nem eu mostrei esses dias a Fernanda gosta do caldo de camarão então de vez em quando eu coloco não é uma rotina, entendeu a rotina mais para o saudável e para o orgânico e essas dietas novas da Fernanda é porque ela também está com alergia de corante então eu estou tratando essa parte dela de alergia de corante conservante né eu mostrei muita coisa ontem sem glúten que não faz parte da nossa rotina mas todo mundo tem vontade um dia de comer um sanduíche de mortadela então lá no Carrefour tem as opções dos pães das mortadelas, do presunto porque lógico todo mundo tem vontade todo mundo quer todo mundo quer se alimentar todo mundo tem vontade de comer um sanduíche todo mundo tem vontade de levar uma vida normal mesmo os alérgicos às vezes querem comer uma mortadela um negócio tem opção tem opção para fazer um cachorro quente tem opção então eu estou postando essas coisas para poder ajudar vocês e me ajuda também com a minha filha aqui com a minha família e a mamãe comprou pinhão de novo porque eu adoro e daqui a pouco já vai sumir esse mês aqui acho que ainda acha o mês inteiro e eu vou cozinhar agora nosso almoço hoje vai ser assim eu vou comer estrogonofe de soja com shimeji e arroz com mandioquinha que eu ganhei da vovó da Fê esse estrogonofe saladinha e a Fê vai comer arroz tomate ovo e as mandioquinhas que esse arroz é com mandioquinha e suquinho natural de laranja ó pessoal a vovó da Fê está ajudando ela aqui e está tirando o milho da espiga aí vai tirar todo o milho da espiga cru mesmo lembrando quem preferir pode usar o milho em lata também nessa receita que a gente vai fazer mas eu acho mais gostoso com a espiga mesmo e mais saudável acho que vai mais um tem que dar um copo de 200 ml aí depois de fazer o bolo nós vamos fazer o bolo eu não esqueço antes de fazer o bolo a Fernandinha vai ligar o forno 20 minutos pra pré-aquecer é 20 minutos vira lá o botãozinho que a mamãe já colocou na tomada é vira isso aí a Fernandinha vai fazer a massa do bolo agora eu vou quebrar o ovo isso aí põe lá no liquidificador confere o ovo se tá bom né não vai de um em um Fê vovó improvisou uma cozinha pra Fernanda da altura dela agora a Fernandinha vai colocar o milho no liquidificador agora pessoal eu vou pôr no milho e a receita completa vai estar na descrição do vídeo eu vou falar isso pode falar não fala nada 200 ml de leite não fala você falou agora pessoal eu vou envolver lá a 200 ml de leite isso a gente tá usando leite sem lactose é leite sem lactose eu vou tampar o liquidificador e vou pôr no metro pro um já bateu agora eu vou colocar 50 ml de óleo e depois vou bater de novo gente agora eu vou tirar a tampa e colocar esse gradiente 100 gramas de fubá 100 gramas de fubá dá uma colher agora gente eu vou pôr farinha preparada sem glúten no liquidificador um copo um copo e mais peraí deixa eu ver minha receita está aqui de volta que eu vou fazer e a Fernanda vai colocar 50 gramas de amido de milho é 50 gramas de amido de milho e a mamãe ajuda né porque é muita coisinha para a cabeça dela a minha cabeça é pequenininha só 5 anos ela não decora tudo que tem que falar dos ingredientes a mamãe vai ajudar um pouquinho é a minha mãe vai me ajudando um pouquinho 150 gramas de queijo ralado a Fernandinha sempre faz esse bolo ela está acostumada a fazer porque esse bolo é muito gostoso né Fê cheirinho é muito bom né ela colocou mais um pouquinho do leite sem lactose aqui só para bater agora eu vou bater para quem não sabe a tampinha valeu uma colher de fermento agora eu vou tampar e bater de novo para quem não sabe é muito bom fazer isso relaxante 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 agora eu vou esparramar o óleo a Fê vai untar a forma né Fê é untar a forma e não pode chegar o óleo no meu look como se o papel fosse um super herói bem brusado também vir a forminha assim nem vou assim já para você brusado também aqui ó pronto montamos com farinha preparada e um pouquinho de óleo de soja aqui é um pouquinho mais tá bom tem um pouquinho mais agora gente eu vou jogar aqui para quem não sabe o bolo é muito delicioso você pode fazer nunca falo na sua vida faz a Fernanda gosta muito desses bolos sem recheio sabe bolo simples bolo de cenoura você gosta de bolo com cobertura com cobertura isso ela gosta de bolo simples com cobertura então ela faz bolo de cenoura a gente vai trazendo os bolinhos que ela gosta aqui para o canal mas teve um dia que a gente não filmou que a gente fez bolo de cenoura é gostoso né um dia você vai fazer para o pessoal é ela vai dar uma batidinha aqui só para sentar a massa né isso tá bom como se fosse um torradão agora a Fê vai pôr aqui a vovó vai ajudar porque o forno está quente já agora você vai ligar aqui no 40 e a temperatura do forno vovó ela está em 200 graus 200 graus já já a gente volta com o bolo pronto pessoal assim ficou nosso bolo e agora eu vou cortar cuidado, tá quente Fê agora minha avó está pegando um pedaço aqui agora minha avó está pegando um pedaço aqui bolo chegando cuidado quentinho quentinho que nem você gosta né agora é só colocar o leite condensado o fiozinho né é o fiozinho já está aberto põe lá quem quiser pode usar o leite condensado sem lactose ai eu disse que é forno separado separado como você gosta pronto não ai vai ter exagerado pessoal esse bolo congela muito bem tá então a vó da Fê faz esse bolo que é a minha mãe eu falo vó da Fê mas é minha mãe ela faz esse bolo grande e ela congela marmitinhas para a Fernanda e ai na semana ela vai descongelando no microondas tá ai que delícia ficou fofinho e é difícil um bolo sem glúten fofinho né ai uma delícia deixa eu mostrar a textura da massa ó é bem fofinha ó bem fofinha e ai eu sei que a Fê Fê ama esse bolo né nem preciso perguntar se tá bom muito bom ou pouco bom né Fê Fê precisa precisa tá bom muito bom ou pouco bom o bolo que você fez com milho orgânico sem glúten muito bom né então já pede o like deixem o like se inscrevam no canal se inscrevam que ai o canal fica ganha mais força e a gente consegue postar mais receita né Fê Fê fizemos um chazinho de alecrim fizemos um chazinho de alecrim e agora aquele tchau obrigada por assistir nossos vídeos e o beijo da Fernandinha né Fê Fê manda um beijo Fê dá um tchau pro pessoal Fê e amanhã um beijinho para todos vocês que avistem dicas do vídeo de bye bye tchau 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 tchau